A água, ela tem uma densidade, uma densidade que tem um máximo a uma atmosfera e 4 graus centígrados. A maioria dos materiais, quando a gente esfria esses materiais, esses materiais se contraem, que nem a gente se contrai num dia frio. A água, ela primeiro se contrai, mas depois ela se expande. Eu vou baixando a temperatura e ela vai se expandindo. E por isso que a 4 graus centígrados, eu tenho esse máximo na densidade. E esse máximo da densidade faz uma coisa espetacular. Todos nós que já fomos para a praia ou para a piscina, sabemos que materiais menos densos flutuam em materiais mais densos. Por isso que a gente vai construir panchas de surf em materiais muito leves, muito poucos densos. Bem, a água tem o máximo da densidade a 4 graus centígrados. Isso significa que a água que fica mais ao fundo é a água de 4 graus centígrados. Então, nesse desenho aí, em vermelho, a gente vê a distribuição normal de densidades. De 8 graus para 7 graus, para 6 graus, para 4 graus. Isso é o que normalmente os materiais fazem. Eu vou baixando a temperatura e ele vai ficando mais compacto, mais compacto a fundo. A partir de 4 graus, a água começa a ser esquisita. Ela começa a expandir. E porque expande, a água 3 graus flutua na água em 4 graus. A de 2 graus flutua em 3 graus. A de 2 graus flutua em 2 graus. A de 0 graus flutua na água. Em todas essas temperaturas. E a partir daí vira gelo. Que tem a densidade ainda menor e flutua em tudo isso. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque isso permite a vida continuar em locais que são congelados. Permite que no inverno, em uma história norte, forme uma camadinha de gelo que flutua na água a 0 graus. Que flutua na água a 1 grau, 2, 3, e se mantém uma água a 4 graus lá no fundo. Que permite a vida dos peixes. Isso é só para ilustrar como é que a gente consegue com isso. Com essa anomalia da água fazer com que a vida continue existindo em ambientes congelados.